Hoje eu vou te ensinar como baixar qualquer livro da internet usando o seu computador, tablet ou celular. Primeiro você vai desbloquear o seu celular e abrir o navegador. No seu navegador você vai pesquisar no Google a seguinte frase File, type, dois pontos, PDF e o nome do livro que você quer. Pra evitar processo eu vou colocar um livro de domínio público, Don Casmurro. Mas pode ser qualquer livro que você queira. Depois disso vai aparecer vários links, você vai selecionar qualquer um. E se você tiver no iPhone, clica nessa setinha pra cima, arrasta tudo pra direita e clique no app Livros. Perfeito, agora o livro estará adicionado na sua biblioteca do iPhone ou do iPad. E toda vez que você abrir o seu app Livros e clicar na parte Biblioteca, o livro estará lá esperando você. Se gostou dessa dica me segue, porque hoje...